Alô minha gente, estou aqui de novo para a gente falar sobre dança e passar alguns passos e movimentos para vocês. Hoje eu gostaria de falar da letra. Letra é um passo muito comum no samba principalmente e a denominação letra vem de outra grande paixão do brasileiro, que é o futebol. O futebol, dança, carnaval, samba, música, são relações que estão muito bem relacionadas, muito relacionadas por conta dessas paixões que nós brasileiros temos. E logicamente o passo da dança associa algum drible do futebol. No caso da letra, ela vem por causa daquela famosa bola parada e o cara chutava, ou de direita, ele chutava fazendo um movimento por trás. Esse chutinho por trás. Em vez dele chutar a bola, ele chutava com a perna cruzada. Aí veio o nome de letra e na dança também foi denominada da mesma forma pela sua semelhança. A partir de um cruzado, eu cruzo minha direita atrás, abro minha esquerda e avanço com a direita. E a dama logicamente recua. Eu vou mostrar isso para vocês com o casal Larissa Oliveira e Alex Andrade. Estavam lá na companhia e eu disse, nem cá, nada disso, vamos lá, que eu quero passar esse passo rapidamente para vocês. Vou partir do cruzado. Cruzei minha direita, cruzei minha esquerda, a minha direita, cruzei minha esquerda, cruzei minha direita. Agora eu piso atrás, né, fechando bem minha perna atrás da esquerda. Minha esquerda, eu abro ao lado da dama e direita, eu vou para o cruzado. A dama abre a esquerda, a minha frente. Quando eu movimento minha esquerda, ela fecha com a direita e pronta para recuar com a esquerda no momento que eu avanço. Cruzado, simples, simples. Agora eu vou fazer a letra. Cruzo minha direita atrás da minha esquerda, um, abro minha esquerda, dois, e avanço com a minha direita. A dama abre com a esquerda dela, permanece à minha frente, ó. Eu abro minha esquerda, ela junta a direita e juntos vamos para o cruzado, simples. Reparem. Alex, façam com ela de frente para lá, para poder perceber já na posição do cruzado. Os dois, né, com a perna de dentro, à frente, é sinal de que eu vou com a perna de trás, ela também com a perna de trás. No primeiro movimento, vamos lá, um, avançaram, um, girou dois, transferindo o peso e avança três. Reparem agora, ele vai à direita dele, ele vai pisar atrás um, fechando bem sobre a perna esquerda dele, isso é o cavaleiro. Movimento dois, ele transfere o peso abrindo a perna esquerda dele em diagonal à frente, na direção que ele vai seguir. Ele faz essa abertura em diagonal à frente. Dois e três, ele cruza. Cruzado simples e um, dois, três. Agora eu vou fazer, mostrar para vocês a parte da dama. Ele, ao cruzar à direita dele, ela abre a esquerda dela e posiciona-se frente ao cavaleiro. Um. Quando ele traz, transferindo o peso dele para a perna esquerda, dois, ela, pode ser mais à frente um pouco, dois, ela fecha com a direita, mantendo os pés quase paralelos, pronta para, transferindo o peso já. Fechou dois. E vai, ela recuar, três, no momento que ele avós, com a perna esquerda dela. Vamos fazer sequência direta agora? Sete, oito e cruzado simples. Agora a letra, um, dois, três. Cruzado simples foi. Letra, um, dois, três. Cruzado simples foi. Letra, um, dois, três. Daqui, na sequência que nós já trabalhamos, faz o gancho, o gancho, um, dois, três, e o puladinho que a gente também já trabalhou. Vamos fazer isso com a música? Eu só uso essa música, essa batida, porque ali eu não tenho que pagar direito autoral, né? Para o YouTube poder, Facebook, todos poderem publicarem a aula, porque senão é um problema sério. Então, essa batucada, repare. Cruzei. Um, dois, letra. Um, dois, três. Cruzado simples. Letra, um, dois, três. Cruzado simples. E letra, um, dois, três. Cruzado simples. Vou disfarçar aqui, ó. Letra, um, dois, três. Gancho, um, dois, três. Puladinho. Se lembram? Estão lembrados? Do puladinho, a marcação do chão. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí, você já tem uma sequenciazinha. Ok? Vamos lá, Alex. Larissa, dançando. Sete, oito, um. Tiqui, tata, tiqui, um, tiqui, tata. É isso aí, minha gente. Hoje a gente trabalhou a letra no samba de salão, no samba de gafieira. Desculpe a música, mas é uma batucada livre, como já disse antes, foi gravada especificamente para que eu pudesse dar minhas aulas sem ter esse problema de direitos autorais e puder usar as imagens com esse som sem problema nenhum, tá certo? Mas ali já tem uma noção básica. Dá uma olhada nos vídeos anteriores para vocês verem a sequência que nós armamos para vocês. Alex, Larissa, obrigado, né? Dá um abraço aí para a galera. Tchau! E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau! E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!